Olá galera, olá meus gamers, tudo bem? Então, estamos começando aqui mais um gameplay, né? É do jogo Storm of Wars Sacred Homeland, o nome é tão difícil que eu tive que colocar aqui o nome aqui pra eu poder ler. Então tá, na última vez que a gente fez o gameplay, a gente tava com a vila um pouco menos evoluída, tá? É, daí eu evoluí algumas coisas, que nem algumas coisas que o armazém, por exemplo, de mitril aqui, eu evoluí por nível 3, mas a vila ainda está muito pequena, tem muito que evoluir ainda. E vamos ver o que a gente pode fazer hoje aqui, tá? Vamos coletar aqui, mais 3 mil mitril. Aí o armazém tá cheio, vamos ter que evoluir também o armazém aqui. Cadê o armazém do azulzinho? Armazém de mitril, então vamos ter que melhorar ele aqui. Bom, por enquanto ainda o tempo de melhora das construções tá curto ainda, nesse caso aqui é 6 minutos e 30 segundos, vamos colocar aqui pra evoluir. Deixa eu ver mais o que a gente pode... Bom, esse daqui eu não posso coletar porque ele já tá cheio ou não, deixa eu ver aqui qual a capacidade dele, deixa eu ver se dá pra ver. Bom, a última vez eu tava bem, digamos, bem leigo ainda, não que eu não esteja leigo agora, né? Mas eu tava muito mais leigo que eu tô agora no jogo e não tava sabendo como fazer aqui as coisinhas, tá? Agora eu já sei um pouco mais, já joguei um pouco mais pra trazer o gameplay aqui pra vocês. Vou melhorar também o armazém de ouro. O armazém de ouro, então, é o lugar onde... Onde ficam armazenados os ouros, que os coletores de ouros... Produzem aqui. Deixa eu ver o que tem aqui no menu. Tem um correio. Demorou pra carregar já, hein? Demorou, já demorou. Vai, 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 vai. Passando. Vai, vai, vai. Passando. Vai, 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 que eu também vou. Bom, eu tô num... Numa guilda, né, que fala. É russa? Daí a maioria das mensagens que os caras mandam pra mim em russo. Como é que eu vou ler isso aqui? Sem chance. Ai, ai. Ai, eu não sei o que os caras estão me escrevendo. Algum... Não sei por que. Alguns vêm em inglês. Attention, todas as unidades. Primeiro de todos. Então tem algumas coisas ainda que eu não sei como funciona, tá? Olha, ele tem um tradutor aqui. Deixa eu ver. Definição da palavra as tropas restantes de 89 a 88. Bom, o tradutor de russo pra português também não deve ser muito preciso. Saudações da Rússia. Todos fortalecem o nosso. 89. Um exército em 64 ganho. Seu armazém de recursos está cheio. Armazém de ouro. Quartel nível 1. Vou melhorar também o quartel aqui. Ah, eu tenho dois construtores. E os dois estão ocupados. Então, por enquanto, não dá pra... Pra usar. Porque os dois estão ocupados. Se eu quiser terminar, eu gasto 65 gemas. Só que eu acho que não vou gastar as gemas. Porque eu acho que isso vai fazer falta no futuro. Então, é melhor eu segurar um pouco. Mesmo que tenha que esperar. Esse aqui é a loja pra eu comprar os recursos, tá? Deixa eu ver o que tem de novo aqui pra eu comprar. Eu posso comprar um outro armazém de ouro. Vai levar um minuto. Produtor de cristal. Posso comprar outro armazém de cristal. Tá, vamos esperar então liberar o construtor. A gente vai entrar lá na loja e compra mais coisas que dá pra comprar. Bom, se eu for aqui no mundo, a gente pode visualizar lugares que a gente... Outras vilas que a gente pode atacar, tá? Eu fiz um ataque aqui. Deixa eu ver se eu lembro como eu fiz anteriormente. Pra poder... Aqui você pode espiar e você pode atacar já de... Bom, ocupar... Deixa eu ver. Clica em ocupar pra ver. Enviar unidades de... Vai levar 41 segundos. Bom, não sei por que motivo. Ele não aparece meio exército aqui. Deve ser por isso que não vai dar. Ah, ele apareceu agora. Um máximo... Máximo... Tem coisa ainda que eu não entendo, pessoal. Eu sou novo no jogo ainda, tá? Vamos descobrir aqui junto... O que cada coisa se trata. Tá indo, tá indo. Vai lá, garoto. Vai lá, vai lá. Ocupe o seu lugar. Ocupe o seu reino. Agora eu não sei o que vai acontecer depois que eu ocupar aqui. Se eu vou construir uma outra vila aqui. O exército 8 chegou ao destino. Deixa eu ver se eu consigo, então, atacar uma vila aqui. Mas eu não sei também se vai valer a pena atacar, porque você não tem um exército suficiente próximo para atacar este alvo. Marche com um dos seus exércitos primeiro para este local e então ataque. Eu vou aqui em marchar. Vamos com os 8 para ver. Bom, com 8 eu vou perder. Você atingiu o seu limite de marcha de 1. Melhor o seu centro de comando para aumentá-lo. Será que eu só posso levar um, é isso? Não. Bom, então vamos voltar por enquanto. Vamos tentar melhorar mais a cidade. Agora sim, vamos para a loja e tentar pegar os recursos que a gente não tinha pego. Acho que vai demorar um minuto, tá? Pega mais um armazém de ouro aqui. Beleza, enquanto termina. Vamos ver o que tem aqui. Relatório. Registrar, referir um amigo e o pilhador. Salve o seu progresso do jogo registrando uma conta, menu, conta. Malqui, são algumas coisinhas para você conseguir gemas. O armazém de ouro foi melhorado. Deixa eu ver o que mais que dá para a gente conseguir aqui. Tchau. 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 Bom, aqui pelo jeito já não dá pra fazer mais nada Porque eu tenho que ter o castelo melhorado no nível 4 Defesas também, não consigo fazer mais nada Vamos ver se a gente consegue academia Até academia a gente pode treinar outras tropas Música Mas em Journey V1 vou melhorar ele aqui Música Preciso dar uma organizada aqui também Música Bom, por enquanto é só então pessoal Vou dar mais uma evoluída na vila Depois voltamos com mais um gameplay Beleza? Até o próximo vídeo Música Música